Música Música I can't win I can't pray I will never Win this game Without you Without you Without you I can't win I can't win I will never win this game Without you I will take a walk He's going to eat a picanha No, it's right Where are you, my love? Tell me, my love A cara dele já está desanimada He's got to get the peak He's going to get the peak Oh, the logo is going to get the wrong Today I'm going to try two and a half That's it You gave five yesterday Today you have to do five Or do you have to do one Maria, she's going to do The house She's going to do The house So, I'll go to the academy And leave your tooth in A Jennifer I To B Hoy The In You Saúde! Você está comendo saladinha, amor? Eu estou! Hoje você fez um pratinho mais colorido que os outros times. Música Mostra a noitinha, amor! Essa aqui é a minha janta, né, legalmente? Tira a mão, ó. Vai te tapar o negócio. Foga de novo, cobre. Nossa, que legal, eu não tinha visto. Hoje ficou cobrinha. Mostra a sua galinha, amor. Vai! Pá! 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 Então meninas, acabei de sair da academia Andei 4km em 35 minutos Eu fiz em RPM baixo Agora acabo de servir a ceia Foi uma fatia de queijo Minas? Não sei se é de Minas Queijo branco, sei lá Algum tipo de que as meninas E meu amor está aqui Tranquilo, porque ele não fez nada depois do almoço Só descansou, né? É isso, amor, não é? O que, não é falar? E agora a gente pediu pra ligar a sauna A vapor E agora nós vamos Eu vou lá no quarto colocar o biquíni de novo E nós vamos pra sauna Que eu vou passar creme corporal E vou passar creme de tratamento no cabelo Pra hidratar Deixa tudo bem hidratadinho, bonitinho Ficar uns 20 minutos, 30 minutos lá na sauna E depois, em seguida, tomar um banho bem gostoso Pra relaxar No caso, meu amor dormir E eu editar vídeo E responder mais um monte de coisas pendentes Como sempre Vou tentar dormir mais cedo hoje Mas não sei se é possível Sei que eu estou muito cansada E necessitando de descanso Assim, de dormir Várias horas, né? A mais Então é isso O nosso dia de hoje Manda um beijo, amor E eu não Saber que está à noite já Vocês estão vendo, né? Estou falando a data A data de hoje Boa 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 Obrigado.